Salve, querido pelo instante, tranquilo? Não tem muito esse costume nos vídeos, mas se puder, é claro, se inscreva, comente, curta os vídeos porque é uma forma muito boa de ampliar a divulgação de todo esse conteúdo. Um dos pontos que a gente gosta muito dentro da nossa pesquisa, que a gente usa há mais tempo mas que também é um dos mais frustrantes são as fotografias quando a gente observa e tenta reconhecer as pessoas que estão nelas. Obviamente você já percebeu que grande parte das pessoas que a gente enxerga nessas fotografias antigas a gente não sabe, não consegue reconhecê-las. São as pessoas desconhecidas que talvez a gente nunca vá saber quem elas são. Podem ser que sejam pessoas que estão nas nossas árvores através de ramos colaterais tios, tios avós, tios bisavós mas também podem ser pessoas que são diretamente ligadas a nós uma bisavó, um trisavô e você não sabe. Mas indo por outro caminho, pensa o seguinte dá uma olhada numa foto sua que aparece você mas que no fundo aparece em outras pessoas que você não faz a menor ideia de quem são. O fato é, essa pessoa que aparece no fundo da sua foto ela não sabe que ela está numa foto que está com você ela não faz a menor ideia disso. e você já pensou na quantidade de fotos em que você está no fundo da foto de alguém e essa foto está por aí, na casa de alguém, no computador de alguém que você não conhece. Da mesma maneira com os nossos antepassados. Quantas fotos você tem dessas que aparecem pessoas no fundo que não tem conexão com você mas essas pessoas tem conexão com outras pessoas, obviamente. e ao mesmo tempo pense naquelas fotos que você tem aí que você não sabe quem são mas que elas podem, essas pessoas podem ser bisavós trisavós de outras pessoas que estão atrás de conhecer esse rosto dessa pessoa e nem sonham que existe essa foto. É muita loucura pensar tudo isso. Imagina, sabe aquele bisavô que você tanto procura uma foto que você nunca viu que você já conversou com todos os familiares e todo mundo falava assim poxa, não tem nenhuma foto dele. Pode ser que essa foto que você tanto procura esteja dentro de uma caixa de sapato num outro estado e a pessoa que é a dona dessa caixa de sapato nem sabe quem é aquela pessoa que ela tem essa foto guardada. E muito provavelmente, como a pessoa não sabe e você não sabe que essa foto existe não vai existir uma conexão e essa foto vai continuar sendo perdida pra você mas ela existe. E a sua saga pra continuar buscando essa foto vai continuar. Isso me lembra uma vez que eu tava andando naquele vão do MASP lá em São Paulo e tava rolando uma feirinha de antiguidades e em algumas barracas que tinham por lá existiam muitas, mas muitas fotos de pessoas antigas. e aí eu olhava aquelas fotos eu pegava e ficava olhando, olhando, olhando algumas pouquíssimas tinham alguma anotação algum nome mas a grande maioria não tinha nada de informação simplesmente estavam lá. Imagine você conseguir encontrar um antepassado seu dessa maneira. Afinal de contas essas pessoas que estão nessas fotografias que eu vi lá no MASP elas são antepassadas de alguém pode ser que sejam avós, bisavós tios, avós, enfim tenham algum tipo de conexão com pessoas que hoje estão vivas. E pode ser que realmente essas pessoas que estão nessas fotos ou nas fotos da sua caixa de sapato ou na caixa de sapato do seu vizinho sejam fotos que alguém está procurando. É muito louco tudo isso mas fica essa reflexão pra você pensar. Beleza? Grande abraço!